E o que é planejamento? Planejamento é um processo contínuo, dinâmico, que consiste em um conjunto de ações intencionais integradas, coordenadas e orientadas. E tudo isso tem como vista tornar a realidade o objetivo futuro, e de forma a possibilitar que as tomadas de decisões sejam feitas antecipadamente e não durante o processo executivo. Então, de uma certa forma, é interessante a gente ver que o planejamento abrange e ele sobrepõe o próprio tema do projeto. A gente tem que entender que o projeto e o projetar é uma atividade que está incorporada ao planejamento, que é uma coisa mais ampla, tem uma visão mais ampla em relação a tudo. E o que é a gestão de prazos? A gestão de prazos é a administração dos processos, necessários à produção, seja do projeto, seja do planejamento ou da obra. Então, a gente tem aí uma série de atividades que incorporam, nas quais são subdivididas as atividades de gestão, e a gente vê que o projeto é um dos elementos de alimentação dessa cadeia. Em termos de custo, costuma-se dizer que o custo é a administração, a orçamentação e o controle dos processos necessários à produção, seja do projeto, seja do planejamento ou da obra. E nós temos aí também uma cadeia de atividades, e vemos o projeto alimentando, por exemplo, a orçamentação. E aí